e o btec pague menos agora chegou para Android clica aí no primeiro link da descrição e você já sai economizando aplicativo é super simples fácil de utilizar vai te ajudar a comparar os preços de uma forma super direta e com certeza você vai economizar no seu dia a dia meus queridos e queridas hoje nós vamos fazer um unboxing e impressões aqui desse produto da Tronsmart dá uma olhada nessa caixa que é uma caixona ela se chama Megapro e ela tem 60 watts de potência essa Megapro 60 watts que eles chamam é uma caixa bem grande tem bastante tecnologia legal que vai dar uma olhada aqui com bastante detalhe e essa marca catros matrons Marte é uma marca chinesa e eu já tinha visto em várias lojas tipo bem de gude aliexpress e me interessei aí eles entraram em o meu contato canal enviar alguns produtos aqui que eu entrei no site deles para olhar eles têm bastante coisa eles têm fone de ouvido por sinal eu tô com fone de ouvido deles aqui olha só eles mandaram Olha que legal esse aqui é um é um fone híbrido com nós e quem se ele tem coisa da qual com isso aqui já vê no outro vídeo tá mas assim é uma marca que produz bastante coisa de som e eles têm um site bem bonitinho tudo certinho então eu gosto quando encontra essas marcas que você vê que que ela busca um custo-benefício mas tem uma gama legal de produtos e tá ali né a presente nas principais lojas de importados que que acontece vou deixar o link na descrição aqui para vocês do AliExpress da Banggood essa caixa tá por 800 reais tá muito caro no AliExpress eu achei por na faixa de 400 a 500 reais que daí é bem interessante porque 60 watts numa caixa dessa não é tão comum a gente ver então a gente vai testar e ver o que que a gente acha tá bom mas a própria o próprio site da Trons March tem vários produtos legais e aí eu pretendo começar a trazer alguns produtos deles tem alguma coisa para vender na Amazon também eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês mas eu acho que o custo-benefício dele de forma geral acaba sendo mais produtos importados esse não é um vídeo patrocinado ele só mandaram os produtos tá bom e outra coisa vou pedir para você deixar o like são maroto ativo sim para receber notificações e falando em preço instala e o btec pague menos para você encontrar o melhor preço tá bom são mais de 100 mil pessoas que já estão usando aí a nossa extensão então ela funciona para o Google Chrome Firefox e ópera você vai você tem testador de cupom automático comparador de preço e diversos outros recursos para você economizar tá bom então vamos que interessa olhar aqui a caixa primeira coisa ela é bem pesada já dá para sentir olha só o tamanho dela que que a gente tem de destaque aqui ela é estéreo então ela tem sistema de som estéreo verdadeiramente estereo aqui ó truze tru wireless está tecnologia a gente tem LED por touch aqui então não 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 tem botões ela e peixe 5 então ela resistente a água e poeira e nós temos aqui 10 horas de música no volume médio de acordo com a Tronsmart eu acho um pouco pouco tá porque tendo serviço tamanho dela a gente tem caixas que duram até 24 horas da Sony mas temos que lembrar que aqui são 60 watts fala bem deve ser bem parruda no som a gente tem termos aqui dentro né dela a gente conta com dois dois tweeters um woofer né para os médios e temos um radiador passivo na parte de trás da caixa tá legal aqui já fala mais algumas tecnologias então a gente tem uma tecnologia patenteada Sound Pulse dois canais ela tem NFC então para você encostar o celular e já parear como eu já falei 10 horas aí px5 funciona com as assistentes de voz tem uma powerbank reversa então você pode carregar seu celular aqui e carregar não o celular e nós temos aqui o que é controle até do do LED tá bom de então é isso aí vamos abrir ela e ver que que nós temos aqui olha só a caixa dela bem bonitona tem esse roxo aqui né que é o são as cores da Tronsmart vamos abri-la aqui e já temos a bonitona aqui vamos ver que rapaziada ela é pesadinha e olha só então nós temos aqui a escrita da Tronsmart aqui na parte de cima é toda a touch sniff test né como chão o teste de cheiro do produto muito bom muito bom o cheiro de produto novo eu gosto desse cheiro de meio de plástico com embalagem muito bom e nós temos aqui então a escrita da Tronsmart na parte de baixo ela emborrachada tem os pezinhos na parte de trás a gente conta com as entradas aqui aqui então você tem o botão de ligar e desligar entrada auxiliar é USB tipo C olha só temos a entrada USB padrão para você poder carregar o seu celular de forma reversa USB tipo C aceita cartão micro SD e entrada de 3.5 milímetros bem moderno beleza e aqui na parte de cima os controles então temos aqui o microfone o modo eu acho que isso aqui é o modo para você atingir esse aqui é para você mudar o modo isso aqui é para ativar o modo True Wireless deles lá True Stereo Equalizador ele tem acho que três modos de equalização botão de play pause e passar a música e o NFC tá aqui para gente para mim esse símbolo do NFC ele parece muito da Nescafé Nescafé não dá Nespresso dá uma olha aqui ó igualzinho velho se mudando Nespresso toda vez que eu olho acho que é Nespresso então nós temos aqui uma caixa bonita ela é arredondada nas laterais parece ser bem construída ela bem pesadinha então deve ter um ímã aqui para o woofer bem interessante o que mais nós temos na caixa olha os cabos cabinho USB tipo C então já não é micro USB ponto aí para transmart uma conexão mais moderna cabo de 3.5 milímetros basicão e temos aqui deixa eu ver manual de instrução em inglês olha que legal talvez tenha português mais aqui não mas tem é tem espanhol e inglês e nós temos aqui até o certificado de garantia né tudo bonitinho e é isso aí agora vamos ao que interessa e ligar aqui para ver como é que ela funciona né deixa eu ver para onde que liga que bom temos o botão aqui de ligar aqui atrás já fez um barulhinho deixa eu só vou pegar aqui ó burukutu no celular bola já achou aqui tron smart mega pro bem rapidinho beleza permitir aqui os acessos e pariu tá bom então vamos lá aquele primeiro teste deixa eu colocar no copyright música sem direitos autorais aqui no YouTube tá beleza vamos ver uma coisa que é interessante é o seguinte o controle de volume dela vocês estão vendo isso aqui ó tem um um mais e um menos tá então é importante então você faz assim ó você quer aumentar você corre para cá você quer baixar você corre para cá ó e é bem é bem responsivo Olha só que legal ó ó tá vendo ó voltando é interessante nunca tinha visto uma caixinha com essa com essa digamos com esse tipo de touch tá ó primeira coisa que eu já tô percebendo aqui colocar um pouco mais longe aqui vou aumentar um pouco rapaz ela fala hein é fala alto mesmo e o grave dela bem cortado deixa eu ver ó mais voltada para o grave tá mas é bem alta vamos ver os modos de equalização esses ressaltam um pouco a voz deixa eu mudar para aí vamos mudar a música esse é bem mais voz e aí e aí e aí ó configuração muda bem e aí e agora quero ver uma coisa galera diminuir um pouco galera é o seguinte primeira coisa olha que interessante eu vou baixar um pouco volume para não ficar muito alto não fico surdo aqui o modo de equalização da caixa então um pouquinho preciso ouvir também né ó ele tem um botãozinho aqui tá vendo quando você aperta ele muda a cor e muda a equalização da música então tem um dois ficou uma cor diferente e depois três tá que é o original então um dois três passei a música sem querer até aqui os dois botões de touch a play pause ele tá respondendo aqui o botão de passar música eu não sei por agora passou agora ele passou tem que dar uns dois toques eu acho que é para evitar toque acidental né esse botão aqui esse botão que tem esse símbolo parece um infinito isso aqui é para você parear outras caixas então você pode pegar outras caixas da Tronsmart e parear tipo um estéreo se você quiser né para funcionar um estéreo real e o que que acontece o que que eu achei da qualidade sonora ela realmente é muito potente dessas caixinhas assim que eu escutei pelo tamanho dela ela é uma das mais potentes que eu já escutei até agora tem uma da Sony que é SRS XB 40 alguma coisa se eu não me engano que eu já trouxe aqui para um bom tempo e ela chega a ser mais potente até ela tem uma qualidade sonora muito boa o radiador passivo que a gente tem aqui atrás ele ajuda porque ele é um tipo de grave que evita aquele estouro em excesso aquela aquele estouro do grave se mistura de muito com as outras frequências mas assim é que que eu senti ela é um pouco mais puxada ela tem os graves bem presentes então é uma caixa para quem gosta de porrada mas ela não deixa os agudos ficarem abaixo de uma faixa que destaque os agudos não são os mais é mais altos ó você escuta bem a voz e tal ele tem um som mais encorpado nos agudos que não é tão comum você ver nessas caixinhas elas puxam mais pro grave de forma geral ó e a da equalização ela manda consideravelmente a frequência da música tá bom então assim é uma caixa boa eu gostei pelo preço de 400 a 500 reais realmente é imbatível é difícil ter uma caixa nesse preço com essa qualidade em volume e tudo mais e o que chama atenção é que assim ela não é uma caixa extremamente nítida ela não puxa para uma para uma parte muito técnica do som ela lembra mais sabe aqueles sons de carro que às vezes você tem que tem aqueles aqueles falando sagudos né os twitters um pouco mais fortes ela puxa um pouco nessa pegada com grave presente então os médios eles ficam meio que não vá com você tem os graves e os agudos bem presentões ali então para ambientes bem abertos para você dar churrasco festa vai ser uma bela pedida para ambientes menores às vezes se você quiser escutar uma música um pouquinho mais calma uma coisa um pouco mais agradável pode ser que ela ela seja um pouco tem ataque demais mas é claro que você vai regular o volume aqui então você é melhor você ter mais potência do que menos o que eu quero dizer que ela não é tão aveludada nos agudos tá tem gente que às vezes não pode achar um pouco cristalinho demais mas eu gostei muito do que eu vi aqui ela é pesadona bem construída aqui atrás fica o radiador passivo aqui na frente os dois dois twitters né com o subprincipal e realmente é uma caixa de qualidade ela não é barata extremamente barata mas por esse preço você não compra nada muito parecido aqui no Brasil em termos de potência sonora a bateria dela é ok eu vou testar depois 10 horas eu acho que tá ok se você tiver interesse eu posso trazer um review depois tá comenta aqui embaixo se vocês querem review e outra coisa se você tá curtindo aqui no vídeo deixa o like maroto aí porque fortalece não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar todas as notificações para o YouTube te informar de tudo que sai aqui no canal de forma geral gostei bastante da caixa o preço dela tá com um ótimo custo-benefício nesse sentido nessa faixa de 500 400 reais é uma das melhores que eu já escutei puxando para essa parte de potência e ataque de som as pessoas costumam gostar muito disso então você está procurando uma caixinha para dar uma festa no ambiente mais aberto um churrascão é uma boa pedido ela tem um ataque bem legal tá bom então essa aqui é a Tronsmart prestem atenção porque é o seguinte essa aqui ó é a Megapro 60 watts tá bom tem a Megapro 40 watts então ela tem versões semelhantes aí que tem potências diferentes mas gostei do que eu vi bom acabamento esse painelzinho touch eu achei bem interessante só tem que ver se não vai dar problema com o tempo mas eu acredito que não ela tem toda a resistência e a poeira a respingos de água e tudo mais mas não é uma caixa que você vai utilizar totalmente em ambientes muito eu não recomendo usar em ambientes muito críticos tá que você tenha muita umidade muita chuva lama porque touch nunca cai bem com isso né esse painelzinho touch aqui nunca vai ser lá muito ideal para esse tipo de ambiente tá bom então é isso aí gostei do que eu vi essa aqui é a Tronsmart Power Megapro 60 watts e depois a gente traz aqui ó o unboxing impressões desse foninho aqui que parece é bem legal tem tipo da Coca tudo então tô tô empolgado com essa marca tô achando legal eu gosto quando a gente encontra marcas assim que tem uma variedade legal de produtos e elas você vê que elas investem nos projetos tá bom se curtiu deixa o like eu sou o Becker não esquece de olhar os links aqui embaixo para você encontrar o melhor preço e principalmente essa Lobtec Pague Menos que a ferramenta que vai te ajudar a ter as melhores promoções aí da internet sem se enganar tá bom eu sou o Becker até a próxima valeu e tchau tchau galera